A CIDADE NO BRASIL 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 HEAVLei A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Jうるいの幹ホ Olha o Matheus Oito seiscentos e oitenta O Matheus fez agora Volta aí Olha só, vamos ver O Matheus fez agora O finalzinho Oito quinhentos e setenta E o piloto de balde Oito seiscentos e cinquenta e sete Olha o Matheus Vamos ver agora O Altair chegando Oito seiscentos e cinquenta e cinco Seu mil e quatro quilômetros por hora Oito seiscentos e treze Seu mil e treinta e cinco quilômetros por hora O Matheus e o Altair Seu mil e quatro quilômetros por hora Rolando Espetacular! A gente vai lá. 24, 0, 59, 80, 40, 60, 70, 70. O que é que está acontecendo? Na linha! Vamos para a tranceira! Vamos para! E aí, E aí, E aí